O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olho em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passagem e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contralhar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu ia por os pés Ali ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, lá com Deus, que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passagem e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contralhar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Ando pelas avenidas onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam, eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios, muitos coloridos e gente a correr Mas entre os povos que passam, eu não vejo você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Paro em frente ao cinema, que lindo cartaz em exibição Os casais de namorados entrando abraçados, que linda união Só eu me sinto perdido, andando sozinho querendo entender O que é que o negro destino me roubou você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Na casa de uns amigos, outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam cantando, eu estava num canto a chorar Namorei outra garota, namorei outra garota Que sinto vergonha, vem até dizer Só porque ela parecia um pouquinho você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui E aí Ah! Eu quero que esque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes, telefone mudo não pode chamar